Fala pessoal, tudo bem com vocês? De mais um vídeo aqui nesse vídeo da ensinamento Vocês podem estar ativando o modo de navegação por botões virtuais Aqui no seu Galaxy A14 Primeiramente você vai estar vindo e vai estar acessando as suas configurações Após acessar as suas configurações você pode estar descendo E vindo na opção de visor Clicando aqui na opção de visor você vai descer mais um pouco E vai vir aqui em barra de navegação Clicando em barra de navegação Você vai colocar a opção de botões Você vai clicar aqui na opção de botões E vai estar ativando a navegação por botões aqui no seu aparelho Agora como funciona aqui Esse 3 tracinho aqui do canto Ele vai estar abrindo certo a área de segundo plano Esse quadrado do meio vai estar saindo direto E a setinha vai estar voltando Então é basicamente esse o vídeo Vou estar deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo aqui do nosso Galaxy A14 Valeu e tchau pessoal E aí E aí E aí